...este mundo sem forma, este mundo onde não há uma certeza dos campos, este mundo onde a dúvida é a marca. Prazer estar aqui com os senhores essa noite, reencontrar amigos. Aceitei o convite porque tive a honra de ser dirigido pelo Rabino Pinto no Yavni. Quando o Yavni fez a experiência com o Mieschivar de contratar Gói, pra ver no que dava. Deu várias coisas interessantes e foi um período muito rico, o Rabino Pinto com o Rabino Garçom, com o professor Osvaldo. Eu trabalhei na área de história, meu amigo Joven Feingold também continua lá na área de Ivrit. E é um prazer, eu saí de manhã cedo pra dar aula na Unicamp, gravei Jô Soares hoje à tarde. Depois gravei uma participação no programa da Ana Maria Braga. E agora eu estou fazendo um maliá, eu estou elevando. Aqui é o maliá mesmo. E pediram um tema aparentemente leve e aparentemente muito complexo. Ao invés de um tema histórico, ao invés de um tema com conteúdo histórico formal, ao invés de um tema filosófico. Pediram pra falar sobre redes sociais e uma reflexão sobre esse espaço novo. Pra nós em particular, pra mim, que tenho 53 anos e sou uma geração de borda. Ou seja, nasci antes deste sistema. Eu tive o privilégio de entrevistar esse polonês maravilhoso, que completa 91 anos este ano, com uma memória perfeita, grande esperança pra todos nós. O professor Zygmunt Bauman fugiu da Polônia, num momento muito bom pra fugir da Polônia. Foi pra Inglaterra, está em Ledes, e lá é um professor ativo, com mais de 40 livros publicados. E faz uma coisa que é cada vez mais importante, que poucos intelectuais fazem. A preocupação em um pensamento rigoroso, aplicado às grandes capacidades de leitura, pras pessoas poderem captar questões. E o conceito central do professor Bauman, que é uma pessoa extraordinária, esteve no Brasil duas vezes, é o conceito de mundo líquido, mundo sem forma, metáfora pra um mundo indeciso, pra um mundo sem forma. Eu utilizei muito essa expressão, porque, tal como muitos dos senhores, eu venho de uma família de imigrantes, e esses imigrantes eram um mundo sólido. Minha avó, que eu cito muito em palestras, era uma pessoa que não tinha dúvida alguma sobre nada. Ela tinha certeza sobre tudo. O que era uma pessoa honesta, o que era um bom trabalhador, o que era uma família regular, o que era uma vida bem sucedida. E ela insistia sempre que eu fizesse concurso pra Petrobras. Que lá eu poderia ficar. Eu sempre imagino, se hoje eu não fosse professor da Unicamp, onde eu estaria se eu fosse de Petrobras. Talvez Curitiba, talvez em algum outro lugar. A situação no Brasil está tão difícil, que eu dei palestra semana passada no grupo objetivo de Curitiba, positivo, desculpe, no grupo positivo de Curitiba, e ao dizer às amigas, estou indo pra Curitiba, todos se assustaram, todos ficaram temerosos. Se o professor Bauman define exatamente, nos seus mais de 40 livros, em português e inglês, tem quase o dobro disso, definir o filho numa escola com regras muito claras, ou numa escola mais construtivista. É melhor você primeiro estudar bastante e depois casar, ou é melhor casar e depois estudar? Nós temos dúvidas, nós temos muitas dúvidas. A geração, provavelmente, dos pais e avós dos senhores, não tinham essas dúvidas. O que era correto comer? Não como hoje, que a cada semana os nutricionistas nos brindam com uma nova escola, do que é correto. O ovo, coitado, vai e volta nessa história. Minha avó tinha certeza de uma boa alimentação. E seguia sempre essa certeza. Este mundo líquido que nós estamos vivendo, este é um mundo em que a marca maior é a dúvida, e não a dúvida filosófica que Descartes inaugurou o pensamento cartesiano, a dúvida metódica, a dúvida que resulta na frase, penso, logo existo, não a dúvida socrática de questionar os conceitos, mas a dúvida sobre tudo. E com ela, a novidade que se eu posso duvidar de tudo, que é um bom princípio filosófico, todas as pessoas se tornam autoridades. Como eu comentei hoje à tarde com o Jô, eu dou um texto de Kant, maior nome da filosofia do início do mundo contemporâneo, para um aluno de 18 anos, ele lê três parágrafos e me diz, não concordo. Kant. E eu digo a ele, se você ler durante 30 anos Kant em alemão, você talvez entenda, para não concordar são necessários mais 30, pelo menos. E a chance de você não concordar é pequena, é pequena. Ou seja, eles têm opinião sobre tudo, absolutamente tudo. Essa dissolução da ideia de autoridade é uma ideia muito contemporânea. Os jovens talvez não imaginem isso, quando eu era criança, levava-se o exame médico lacrado ao médico. E ele abria, como se fosse um oráculo. Tinha uma reação bovina, humm... E nós ficávamos olhando e ele dizia alguma coisa. Hoje o exame já chega, marcado pelo Dr. Gugo, e o meu clínico geral e amigo, Dr. Jairo Hidal, brinca comigo, quando eu digo, estou com o HDL alto, ele diz, e o que você recomenda nesses casos? Que a autoridade se diluiu. A autoridade se diluiu. Apesar de nós notarmos como tradição de formação na comunidade judaica o debate, ou seja, o encontro através do debate, a tradição dominante ocidental na Europa até o século XVI, que é a católica, trabalha com o dogma, como princípio, e não como debate. A religião católica apresenta um papa, que é a fonte da interpretação. O grão rabino em Jerusalém não é a fonte da interpretação para o judaísmo. Não é todo mundo que segue as indicações do grão rabino. Os católicos deveriam seguir as indicações do papa. Mas a autoridade está diluída e surgiu uma novidade que viver não é mais viver, mas é compartilhar. Eu só experimento se eu fotografo. Eu só experimento se eu publico. Isso é bom, se curtiram. Essa é a novidade. O like substituiu a noção clássica de eudaimonia, de felicidade. Você está bem? É, tive 10 mil curtidas. Eu estou. A ideia do Face, a ideia criada de Facebook, é uma ideia fabulosa, porque introduziu entre nós uma ideia de uma vida que depende da visibilidade, uma vida que depende da projeção que eu possa ter em relação às coisas que eu faço e a experiência passa a ser uma experiência, ao mesmo tempo que individual, dialética, contraditoriamente é uma experiência também coletiva. nós somos pessoas que passamos todo o tempo conversando com pessoas que estão em outros lugares. E quando encontramos essas pessoas, passamos a conversar com aquelas que deixamos naquele outro lugar. Eu já contei na televisão, porque é uma experiência minha, com a arquiteta que reformava a casa da minha mãe, marcamos um jantar para discutir o projeto. Assim que sentamos, toca o telefone, ela atende. Daqui a 10 segundos, ela atende de novo. Eu estranho, ela atende uma terceira vez. Na quarta vez, quando toca, era eu ligando para ela. Dizendo, já que você prefere, vamos continuar a reunião por isso. mas, estranhar esse tipo de coisa é sinal de idade. É preciso dizer às pessoas que, como eu, são um pouco mais experientes, que não incomoda aos jovens que todos estejam ao celular. Eu fiz essa experiência na pós da Unicamp, há dois anos, grupo de 12 alunos. Eu passei para mostrar a eles que terrível era aquilo. Eu peguei o celular pela primeira vez na minha vida de professor e deixei ligado. E quando um aluno fazia uma pergunta, eu pegava o celular e eu disse, só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. O que era mesmo? Passei a tarde toda, assim, atendendo ligações fictícias, porque ninguém me liga em horário de aula. Ao final de quatro horas de uma aula de pós, eu disse a eles, triunfante, pedagógico, piagetiano, eu disse a eles, vocês notaram o que aconteceu? E os alunos, não, professor, o que foi? Ninguém havia anotado. Meu aluno me fez, eu tenho um aluno que faz quipá, ele me fez essa, hoje, me entregou hoje com o meu nome. Ele botou um grampinho, aqui. E eu achei que foi ofensivo. E, geralmente, tem um grampinho, a minha quipá tem um grampinho. Não sei se todas as quipó tem, mas a minha tem um grampinho, que eu estou doando ao final da palestra, se alguém quiser uma relíquia da palestra. Então, ah, o grampinho, não a quipá, que é minha. Então, a ideia de que isso incomoda é uma ideia nossa, de mais velhos. A ideia de que eu tenho que olhar no olho para conversar é uma ideia de experiência individual, é uma ideia que quebra essa ideia do 19. Esse é um quadro de um grande pintor romântico alemão, Caspar Friedrich, o maior pintor romântico alemão, que mostra um homem observando uma paisagem com neblina e vendo, sentindo, subjetivando a experiência. Essa paisagem só pode ser do 19. Se ele estivesse no 21, ele estaria fotografando, hashtag montanha, hashtag escalada, estou aqui, kkkkk, cheguei, oi, selfie com a montanha. Vejam a diferença, este homem subiu na montanha, este homem observa a montanha, este homem contempla a montanha, este é um burguês romântico do século 19. O homem atual sobe, publica, edita, comenta, melhora já a foto, aprimorar, coloca, e já diz aqui, manda a localização para os amigos. Essa é a experiência que se transformou hoje. A perda da individualidade, que no passado foi a semente das grandes religiões e da filosofia. A perda da contemplação e a perda da interioridade. A perda da capacidade de pensar internamente. A perda da capacidade de sentir sem comunicar. E a capacidade de viver plugado. Viver plugado, viver atrás do celular, que se transforma numa espécie de vício. Vício para todas as pessoas, não apenas para os jovens. A única diferença é que os jovens digitam com dois dedos e os mais velhos só com um indicador. É uma diferença importante. Todos os jovens têm polegares, todos os idosos têm indicador. Essa é a única diferença. Mas todos dependem absolutamente disso. é a ideia de que hoje ninguém mais faz nada a não ser registrar. A não ser, ao invés de viver a experiência, transformá-la num registro. E isto é algo absolutamente novo. É uma experiência nova na história humana que nós estamos ainda refletindo em vários sentidos. Um afastamento dos objetos. Na praia em Florianópolis, ano passado, vi meu sobrinho com a namorada, namorando no sofá. Celular. Eu queria demonstrar a ele que tinha uma técnica de namoro um pouco mais eficaz e talvez mais prazerosa, mas achei que era menos perigoso deixá-los com o celular. Eles namoravam sentados um ao lado do outro com o celular. estranho, mas estranho provavelmente para uma determinada geração e não para todos. Toda a experiência agora é mediada, toda a experiência agora é intermediada pelos aparelhos. E curiosamente, ao contrário do que possa parecer, nunca na história humana nós escrevemos tanto. porque os jovens e nós passamos o dia escrevendo. Apesar de haver uma voz corrente de que hoje não se escreve nem se lê mais, nunca se escreveu e se leu tanto. São frases curtas, simples. Uma obsessão pelo símbolo do potássio K. 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 Uma obsessão pelo potássio. Uma referência permanente é meu estado natal. R. S. R. S. R. S. em todas as coisas. E frases sintéticas. No século XVIII, para o nome de tratamento mais comum era a vossa mercê. No XIX foi sintetizado, afocopado, como dizem os literatos, para você. Hoje é V. C. Provavelmente será em breve V. Apenas o V. para ficar mais sintético ainda do que nunca. Mais sintético ainda do que nunca. Essa experiência mediada aumenta a impessoalidade de tudo. De jovens, como reclamou o reitor de Harvard, que não sabem mais ler rostos. Não sabem mais ler alegria ou tristeza no rosto, porque só sabem mandar emoticons. Só sabem mandar imagens. Todas as gerações, sem exceção, provavelmente isto remonta ao início da história, consideraram a geração seguinte pior do que a anterior. Leem menos, respeitam menos os mais velhos. Há reclamações na Grécia Antiga sobre jovens que não respeitam mais os mais velhos. A ideia de decadência é uma ideia construída. Os latinos dizem mundos senesitos, o mundo está envelhecendo. A impessoalidade é a marca atual. A impessoalidade reina no mundo atual e é possível supor, e há quem defenda isso, como um autor chamado Carr, no livro The Shallows, que o cérebro humano esteja já se transformando a esse respeito. O cérebro humano já está captando as realidades de uma forma distinta do que aquelas pessoas que foram educadas em outro processo. Isso não é melhor nem pior. É apenas diferente. O cérebro humano está sendo transformado pela intermediação do computador e pela intermediação desse tipo de comunicação. E o desafio é exatamente hoje a comunicação. Temos uma dificuldade estrutural com a comunicação atual. Não há mais códigos. Não temos mais códigos de roupa, dress codes. Não temos mais códigos de comunicação. É quase bizarro eu descrever que as cartas que eu mandava aparentes na Europa começavam com Porto Alegre, 30 de maio de 1975. Bom dia. Outono, no Rio Grande do Sul. Espero que esta carta o encontre com boa saúde. A última... Ou seja, até aqui, se fosse um e-mail, já teria parado a leitura. Porque já é excesso de informação. A conversa tinha fórmulas e as roupas tinham códigos. Como eu frequento muito a Sala São Paulo, posso garantir aos senhores, como experiência, desapareceu o dress code. As pessoas vão de terno no dia da estreia ou de croque, que é o fim da cadeia alimentar da elegância. Croque é o encerramento da elegância humana. Salvo se alguém aqui estiver de croque, é a exceção do que eu estou dizendo. Nós não temos mais códigos a todos. E aí uma característica sobre o que eu discorri hoje à tarde no programa da Ana Maria Braga, a obrigatoriedade da felicidade. Todos devem ser felizes. Minha avó acharia de muito mau gosto o hábito de ficar sorrindo ao tempo todo, porque ela diria que muito riso, pouco ciso. Não se sorria para fotos. As pessoas não ficavam sorrindo permanentemente. Não havia necessidade e obrigação de ser feliz. Aliás, eu nunca ouvi nenhum dos meus avós dizer que estavam felizes. Quando tudo estava bem, minha avó dizia, o gerúndio, vamos levando, do jeito que Deus quer. A gente está indo. Era um gerúndio permanente. Hoje nós medicamos a tristeza. Aí eu estou me sentindo triste, minha mãe morreu, mas é claro. Isso é óbvio, seria estranho se não fosse. Nós medicamos a falta de atenção, chamamos de déficit e damos reitalina. Nós medicamos a falta de tudo ou o excesso de tudo com remédios. Nós não aceitamos mais a dimensão trágica da existência que Nietzsche tanto tocou. Não nos aceitamos mais, como diz Sócrates, como o único animal que tem consciência que vai morrer. Não somos mais o caniço pensante que Descartes tanto insistia. Nós achamos que devemos ser felizes o tempo todo. Meu amigo Luiz Felipe Pondé escreveu na Folha essa semana que é muito brega ser feliz o tempo todo. É muito brega. Ser feliz o tempo todo e em Miami. Aí é o fim da civilização. A felicidade permanente expressa em carinhas, mensagens que chegam pela internet, mensagens de hoje amanheceu, sorria, elas são de um gosto muito duvidoso. E as pessoas sentem essa obrigação formal da felicidade. Eu devo ser feliz todas as vezes que eu tenho um motivo forte para ser feliz. O nascimento de um filho, uma conquista, uma alegria, a cura de uma doença, o reencontro com alguém que eu amo. Eu devo ser triste sempre que eu tenho um motivo para ser triste. E devo viver na média dessas duas coisas. Mas isso é antigo. Não consegue emprego alguém que se diz triste. O RH detecta tristeza. O RH precisa que você diga por que você quer vir trabalhar na nossa empresa? Eu quero somar porque o projeto da empresa diz muito a respeito das minhas... Não, eu quero trabalhar porque eu preciso de dinheiro, é óbvio. Porque se eu fosse milionário, eu não passaria nem a um quilômetro desse lugar. É óbvio, gente. Por que alguém quer trabalhar na vida? Ah, eu me sinto sozinho nas tardes de segunda e aí eu vou. Falta essa objetividade de imigrante nas pessoas. Essa objetividade de vida. Ora, a felicidade obrigatória mostra uma faceta. Provavelmente nós publicamos tantas fotos de felicidade porque não somos. Nós temos tantos amigos porque não os temos mais. Nós mostramos tanto como a nossa vida é interessante porque nós não a achamos mais nossa vida interessante. E este vazio qualitativo aumenta a quantidade, já que a qualidade está em declínio. Zygmunt Bauman diz, e eu vivi a mesma experiência, ele diz numa entrevista que ele tem 90 anos e tem cinco amigos. eu tenho 53 e tenho três amigos íntimos. E as pessoas, eu tenho 4 mil no meu Facebook. Como é possível, gente? Inclusive eu não tenho renda para ter tanto amigo porque tem que ter, tem que dar presente, você tem que, a todo instante, né? Essa felicidade, ela é estranha e o século XXI vem acompanhado desse sentimento de uma mudança tão rápida que fica difícil de ser acompanhado. alguém que dormisse por volta de mil e cem e acordasse cem anos depois em mil e duzentos não notaria na sociedade europeia praticamente nenhuma mudança em cem anos. Alguém que dormisse em mil novecentos e oitenta e cinco e acordasse hoje não se comunicaria mais com as pessoas. Me passa um what? What? É isso. Há pouco tempo era um torpedo. Há pouco tempo era um torpedo. Esse cabo é USB, hein? Uma pessoa que dormisse por poucos anos não saberia mais disso. Faz uma selfie não saberia mais disso. Ou seja, o sentimento é muito rápido dessa mudança e este sentimento talvez tenha começado essa aceleração quando Johannes Gutenberg por volta de 1455 criou uma quebra no padrão de transmissão de conhecimento ao imprimir a primeira Bíblia. um monge podia consumir até sete anos ilustrando uma Bíblia. Isso tornava a obra maravilhosa. Só que dava um monopólio do conhecimento à igreja de tal ordem que igreja e conhecimento eram uma coisa só. A partir de 1455 essa multiplicação quebrou esse monopólio. Quando Vitor Hugo escreveu um lindo livro Notre Dame de Paris Vitor Hugo aquele moço que depois passou a fazer bolsas mas na fase que escrevia faz o que escrevia livros quando ele escreveu Notre Dame de Paris que no Brasil nós chamamos um pouco de erradamente corcunda de Notre Dame o abade corrupto e cheio de desejos pela cigana o abade o cônego de Notre Dame aponta a impressora recém chegada a Paris e aponta para a catedral de Notre Dame sendo terminada na sua decoração frontal os 28 reis de Israel e ele diz selui tu errasse lá isso aqui vai matar aquilo profeticamente ele estava dizendo que graças à imprensa a igreja perderia seu poder e a gente diz em história que a imprensa é o incenso da reforma sem a imprensa não teria havido reforma protestante agora os livros se multiplicam agora os livros crescem eu disse num café filosófico que muita gente se admira a fonte é o historiador Jacques Legoff Santo Agostinho leu menos livros do que eu sua biblioteca era menor do que a minha ou seja não é a quantidade de livros que faz isso a maior biblioteca do mundo é a do congresso americano o que não torna o congressista norte-americano um intelectual necessariamente então a imprensa acelerou e as cartas que eram um hábito começam a diminuir a correspondência que é um hábito secular começa a diminuir e é provável que hoje haja uma geração inteira que nunca lambeu um selo os jovens nem imaginam esse hábito de lamber um selo e postar uma carta e esperar um mês dois três meses pela resposta que então chegava essa resposta um Watts não respondido no prazo de alguns minutos causa nervosismo nos receptores eu visitei a nova Inglaterra com um grupo de professores para estudar padrões de escola que eu estudo no mundo meus temas maiores religiões e padrões de escola e aí nós vimos crianças sendo alfabetizadas com tablets e sem uso de caneta e lápis crianças que não pegarão mais em caneta e lápis e uma professora brasileira perguntou a professora norte-americana como é que ela vai fazer quando não tiver tablet e a professora norte-americana deu uma resposta genial como a senhora quando não tem caneta não escreve sem instrumento de escrita a gente não escreve a professora era brilhante nós é que éramos um pouco apegados à ideia eu fui alfabetizado gente com caneta tinteiro caneta tinteiro jovens isso é caneta isso é caneta vai tinta aqui e a gente escreve assim eu vou descrever para os jovens confiem no tio ela funciona ela funciona como eu fui alfabetizado com caneta tinteiro e mata borrão eu suponho que isso seja indispensável para isso não é não é indispensável ou seja a aceleração continua e esta aceleração torna obsoletos quase todas as coisas antigas como professor eu fiz dezenas de provas com mimiógrafo explicava tantos colegas alcoólatras na área porque logo de manhã cedo ser obrigado a cheirar álcool para um jovem essa máquina parece primeira revolução industrial parece uma lançadeira volante da primeira revolução industrial nós temos um mimiógrafo que não significa mais nada nós temos uma máquina de escrever que para definir para uma criança na exposição que eu fiz para um banco quando eu era curador não vem ao caso identificar o banco levava o nome de uma cidade do litoral paulista e eu fiz essa exposição e coloquei uma máquina de escrever e uma criança de 11 anos perguntou tio o que é isso e eu expliquei com o professor isso é uma impressora wireless e ela achou muito legal ela achou muito prático capta inclusive sinal em qualquer lugar e o toner é super barato o toner é super barato eu já disse isso em várias palestras porque isso é uma ruptura que não tem como não repetir esta plateia formada de pessoas mais ou menos jovens pode ser dividida em dois grupos quem fez ou não datilografia quem fez datilografia tem na cabeça o mantra ASDFG se cedilha LKJH quem fez datilografia quem como eu tem diploma de datilografia do Instituto Universal Brasileiro quem fez datilografia tem uma habilidade única e absolutamente inútil porque quem não fez datilografia digita mais rápido do que quem fez eu sei fazer prova em mimiógrafo e eu sei datilografar já são duas habilidades inúteis sobre as quais eu me inclinei durante anos e sei usar caneta tinteiro também e mata borrão também eu dei aula com este aparelho jovens vão anotando depois o tio explica isso é um retroprojetor nós colocávamos uma transparência e era muito avançado era muito avançado antes do powerpoint houve algo e havia o retroprojetor vantagem que eu sinto em ser mais velho fui dar uma palestra num grande centro no Rio simplesmente pifou toda a aparelhagem e o chefe de ser humano como é que o senhor vai fazer isso eu vou fazer como eu fiz a vida inteira eu vou dar aula eu não preciso de imagem para dar aula e não preciso de powerpoint eu fiz isso durante anos eu vou usar um método sofisticado que é falar e escrever escrever no quadro mas exatamente porque eu fui treinado de outra forma gosto das imagens gosto powerpoint eles ajudam a fixar e acompanhar mas eles não são obviamente centrais ter uma enciclopédia se alguém tem ainda uma Barça uma La Rússia um mundo da criança vai descobrir que não dá nem para vender para a cefa ninguém quer mais parece bibelô de vó sabe aquele que que você quer que quebre mas aquilo não não se espatifa uma enciclopédia segundo o especialista em comunicação que é o Castas professor espanhol que mora hoje na Califórnia a nossa comunicação se transformou e com ela os aparelhos ficou informal globalizada atomizada no sentido de espalhada e acima de tudo dinâmica a retórica não pode mais conviver com fórmulas longas porque ninguém acompanha frases muito complexas orações do tipo que o padre Vieira usou nos seus sermões são absolutamente impensáveis hoje as novelas não usam mais orações subordinadas porque elas impedem a compreensão as novelas usam coordenadas assindéticas absolutas porque se alguém disser numa novela nossa você aqui supunha eu que ao contrário da primeira vez desta vez você teria vindo mais cedo para marcar mais a diferença com aquela vez outrora citada troca de canal é demais orações subordinadas são excessivas só que orações subordinadas pressupõem uma capacidade analítica de texto que está desaparecendo pressupõe um outro tipo de texto que não é melhor ele não é melhor do que o texto só é diferente e dessa forma o homem efêmero acha importante publicar tudo e faz o blog da sua vida e conta diariamente acordei almocei tô aqui kkkkk cheguei e como se estivéssemos na etiópia onde a refeição fosse um fato notável as pessoas fotografam cada comida e publicam e não estamos em adsabeba a maior parte das pessoas poderia pular e deveria pular aquela refeição o homem efeito a pessoa comum começa a dominar o cenário e começa a expor a sua seu caráter comum utilizando a imagem que Francis Bacon o pintor contemporâneo inglês fez sobre o quadro de Velázquez do Papa Inocêncio X Francis Bacon o famoso Chico Toicinho readapta adapta uma imagem de Velázquez o lindo quadro sobre o Papa Panfili Papa Inocêncio X e ele diz que nós vemos uma crise de utopias não há mais utopias no mundo não há mais socialismo eu insisto digo há anos socialismo existe ainda em Cuba Coreia do Norte diretor acadêmico da área de humanos e ele diz que é o o a o o o o e o o Legenda Adriana Zanotto